É levar imediatamente para o médico veterinário. Tem outra possibilidade que deve se ter dentro da residência, que é o carvão ativado. Não é que vai resolver o envenenamento, mas ele absorve, retém algumas partículas do veneno. Então, momentaneamente, o de emergência seria usar o carvão ativado, tá? Mas não é o tratamento completo para envenenamento. Tem vários sinais clínicos, vai depender muito do veneno, tá? É o tal do chumbinho, que é aquele veneno de rato. Ele só consegue dar hemorragia interna no animal e o antídoto só nas clínicas veterinárias. Realmente, o carvão ativado pode até ajudar, mas não vai conter aquela hemorragia severa. Tem que ir imediatamente. E a situação clínica do animal vai depender muito da quantidade do veneno que o animal ingeriu. E o envenenamento pode ser sim por chumbinho, pode ser provocado. Também pode ser até por produtos de limpeza em casa, remédio para formiga. Passou no canto da parede o animal lambeu. Água sanitária, o animal começa a salivar muito, a babar muito, a dilatar a pupila. Então, tudo isso, a gente aqui na medicina veterinária, a gente engloba como envenenamento. A gente só vai ter como diagnosticar qual é o tipo de veneno quando chegar aqui na clínica, observando os sinais clínicos. Uma picada de cobra de escorpião também é caracterizado em envenenamento. Então, em casa, seria o carvão ativado, como eu já falei, e direcionar o animal urgentemente para uma clínica veterinária para fazer outros protocolos. O leite, eu recebo muitas perguntas. Eu já dei leite e meu cachorro não adiantou. O leite é um verdadeiro mito, tá? O leite, ele pode até potencializar, dependendo do que o animal tenha ingerido, pode até potencializar o efeito do veneno. Isso é um mito, tá? Então, não deve dar leite de forma alguma. E isso aí é uma questão que já saiu muitos vídeos até na internet, do animal tendo convulsões, que na verdade aquilo ali é um problema neurológico, tipo uma epilepsia, igual tem no humano, e as pessoas colocam o ovo na boca do animal, e o animal se levanta. Mas, na verdade, aquilo não foi o envenenamento. Na verdade, aquilo é um problema neurológico, uma epilepsia, uma convulsão, vários problemas neurológicos aí, que o tutor acabou de colocar o ovo, tá? Deu o ovo ao animal, e o animal em cinco minutos se levanta. Mas porque acabou o ataque neurológico que o animal apresentou, não foi por conta do ovo. Então, divulgam muito o que resolve o envenenamento. Jamais. Isso aí é outro mito. Todo tipo de convulsão, as pessoas já acham que é um envenenamento, mas pode ser também um problema neurológico.